Música Os trabalhos dos alunos da primeira edição do Coatea ganharam uma galeria no metaverso. O ambiente virtual foi construído pela Govizion, especialmente adaptado para o conforto sensorial de autistas. O Coatea é um programa de impacto social para a inclusão de autistas no mercado de trabalho. Uma iniciativa da Adapte Educação em parceria com a PoliUSP para promover a empregabilidade de pessoas autistas por meio de treinamentos adaptados para autistas e treinamentos para empresas interessadas em contratar pessoas autistas. Música O olho queimando quer dizer da hipersensibilidade que ela tem à luz e aí parece que queima o olho dela. E o X no outro do olho quer dizer a dificuldade que ela tem de contato visual. Música 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 Eu tive um retrato muito grande da pressão que a sociedade põe em cima da gente, sabe? E tem aí um sistema de manipulação e vigilância, muito forte, né? Música 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 Achei muito interessante a maneira como... Música Ah, estão ouvindo? Pode falar, Lucas. É, que você trabalha, eu pensei que você foi uma base do trato. Música Música A Náptia, a gente pode compartilhar as exposições? A gente pode dar foto ou alguma coisa? Pode, o link pode chamar o pessoal. Eu amei. Muito legal. Eu nunca achei que um dia fosse participar assim. Muito legal, né? Música A Náptia, a gente pode compartilhar as exposições.